Boa tarde, boa tarde, olha aí o pôr do sol chegando aqui em conquista, agora são 18 horas e 8 minutos, olha o pôr do sol lá, olha as nuvens né, raiado sol Olha aí, como vai ficar chegando aqui em conquista, hoje dia 13 de 1 de 2024, já dá hora de exatamente 18 horas e 9 minutos agora Olha a força do sol no campo Essa tarde maravilhosa de sábado Tarde maravilhosa de sábado Exatamente Quero deixar o meu abraço especial aqui a todos vocês aqui de conquista Vocês que me acompanham lá no canal lá viajando, falou você Que Deus abençoe a cada um de vocês E muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção Pela fidelidade, está sempre me acompanhando aí Um abraço a todos vocês Só fazendo esse pequeno registro nessa tarde aqui pra vocês verem como que está, é a tarde de sábado aqui em vitral da conquista, chegando aqui em vitral da conquista Olha a tarde de sábado aqui em vitral da conquista, olha aí 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 Você não enxerga nada Você não enxerga nada Vitoria da conquista é o ponto do momento Chegando aqui em vitral da conquista Olha aí Tchau, tchau. Alô você, alô você que me acompanha aí neste canal Viajando com Alô você, alô você que me acompanha no Facebook, no Instagram, abraço, seja bem-vindo aí em todas as minhas redes sociais. Alô você, nós somos aí influenciadores, né, influenciadores digitais, Viajando com Alô você é o canal que liga e sempre que vocês abrirem o canal, gente, se inscreva, por favor, deixa lá o seu like, tá? Eu agradeço de todo o coração e que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, abençoando aqui cada um em nome de Jesus, tá? Esse canal aqui, ele é abençoado por Deus. Ele é, ele foi aberto pelo, pelo poder de Deus através da vida do Yuri, meu neto, né, que teve aí uma leucemia, Deus, Jesus, Pedro, e aí está agora aqui esse canal para que nós possamos pregar o Evangelho, ensinar a Palavra de Deus e estar sempre junto em oração, em comunhão espiritual em nome de Jesus, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, chegando aqui em Vitória da Conquista, viu gente? Um abraço e até o próximo vídeo.